Música Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip hoje, dia de sexta fora, tem uma super entrevista com o Catedral Eu vou direto para esse bate-papo que é sempre muito conteúdo, muito polêmico, muito fera Essa banda que marca a trajetória da música cristã no Brasil e que tem sempre conteúdos de letras muito importantes Que traz todo um pensamento diferente, vamos lá Alô meu diretor, Fred Dib, aperta o HD Catedral aqui no nosso Sexta Fora Galeria Clip, roda Salve, salve galera, estamos em mais um Sexta Fora, meus convidados de hoje Uma galera que fica ligado, de repente, não sei, pode ser a última vez que vocês possam ver eles Como Catedral, meus convidados, Catedral, que honra tê-los aqui Valeu, Lincoln, obrigado, a honra é nossa Eu me lembro de uma vez a gente ter batido um papo, né, estava lançando, acho que era o Min, não era? Foi, a gente já gravou aqui, cara, não sei Não, a gente bateu esse papo Foi isso mesmo, foi no lançamento do Min Tem uma questão que eu gosto muito do Catedral, que diz assim Quem disse que o amor pode acabar, né? Quem disse que o Catedral pode acabar? Não, é uma coisa assim, eu acho que o Catedral, ele não vai acabar, ele não acaba Porque a música, ela fica, ela permanece E o nosso trabalho é a nossa música Então, a gente pode até encerrar as nossas atividades, como a gente está querendo esse ano, no final do ano Mas a gente vai deixar um legado, que é toda a nossa carreira, toda a nossa história As músicas O legal seria que as gravadoras tivessem essa consciência também e disponibilizassem Todo o material, né? Todo o material para a galera, né? Porque a gente tem aí, por exemplo, uma grande quantidade desses CDs que nós lançamos Ao longo desses 27 anos de carreira A gente tem uma grande quantidade na MK e a gente tem uma grande quantidade na Line Record Então, seria legal essa consciência de deixar isso disponível para as pessoas Pelo menos nas plataformas digitais, né? É, talvez, é isso que eu ia falar Talvez a maior parte do repertório de vocês não esteja disponível Não está mais disponível, né? Porque foram, inclusive, lançados em LPs, né? E a pessoa que conhece você hoje A pessoa que conhece você hoje, quer ter a tua história, quer conhecer mais sobre... Não tem como, ele tem que fazer de forma ilegal É, é muito ruim Ela fica impossibilitada, né? Até mesmo nos streamings, ela não consegue achar nem nessas plataformas Eu acho isso uma coisa, assim, muito triste Eu acho que a gente tinha que ter mais consciência desses fatos Para não deixar essas coisas acontecerem Mas o ser humano, né? O Catedral tem uma história belíssima, assim, né? De uma coisa de marcar uma geração E marcar, assim, muito... O rock and roll nacional Eu me sinto, às vezes, muito representado pelo Catedral O que fica desse legado, assim? Eu também sei que, não só no teu discurso Nas letras e na característica do Catedral Tem sempre uma significância de protesto Uma coisa, assim, de mudança de paradigma Essa coisa do crossover, né? Das bandas e dos artistas que fazem Não só o segmento gospel Como o segmento secular, de uma forma geral Mas o que você acha, na tua opinião Que fica de legado, assim, do pensamento Da musicalidade O que fica de legado? Se tivesse que botar uma frase do Catedral Qual é a lembrança que você gostaria Que as pessoas lembrassem? Olha, o Catedral fica isso aqui Desde o início Acho que o nosso segundo trabalho Aos ouvidos dos sensíveis de coração Ele já traz uma temática Que realmente era muito avançada para a época A forma de compor as letras Muito avançada para a época Isso eu estou falando de 1989 Então, final da década de 80 Então, eu acho que o que a gente deixa é Eu acho que se for definir numa palavra É coragem Acho que coragem de você peitar o sistema Peitar o sistema no sentido de você denunciar O que é, o que não é legal E de frisar o que é legal Então, assim Dentro até da própria instituição A gente sempre criticou certas coisas E sempre valorizamos o que a gente acredita Que a fé, a fé, a graça O que realmente Jesus tentou passar Não o que transformaram do que ele tentou passar Então, a gente abomina essa situação Todo esse comércio Toda essa situação Exploratória da fé Esse mercantilismo Pilantra Nefasto Doente Que prende tantas pessoas Que não liberta Mas que castra os sonhos Que você domina Essas pessoas ficam presas A um líder A uma instituição Com medo Com coação Se você não conseguiu Porque você não teve fé Se você não conseguiu Porque você não deu Porque você não deu o teu tudo São coisas canalhas Se você ver coisas erradas Não fale Canalice A palavra é essa Canalice Agora, o diferente é que A música em geral Existem alguns estilos Por exemplo, quando você vê o hip hop Tem uma coisa do protesto Que é latente O rock and roll também Isso é sempre muito normal No nosso meio Quem critica também É muita pedrada Mas a gente sempre levou Eu estava até No pocket show Que a gente fez Eu falei isso lá O catedral Desde o início Ele sempre levou pedrada Mas o interessante É que a arte Ela tem um pouco Essa liberdade De uma forma geral A arte sempre teve essa voz Mas no nosso meio A arte é meio que Às vezes Ela é engessada Como que as pessoas Não podem falar diferente Mas os caras querem É ganhar dinheiro Eles não querem Não tem compromisso nenhum Com a arte O catedral nunca pensou Em dinheiro Muito pelo contrário A gente sempre pensou Em fazer cultura Fazer arte Fazer uma coisa bonita Para as pessoas As pessoas invertem os valores Muita gente Quando a gente fez o crossover E fizemos muito bem sucedido Porque, pô, ninguém Qual é o artista Que teve origem no gospel Que teve o sucesso Que a banda teve no multishow Que teve o sucesso Que a banda teve na MTV Ninguém Até hoje Ninguém Eu sempre me lembro Do Guilherme Fala isso com o Guilherme Cara Os tempos de MTV Daquele rock e bola Rock e gol Rock e gol Cara, muito legal Era uma representatividade Muito bacana Qual o artista Dentro do rock Não estou falando popular Com a música mais popularizada Porque aí a gente já teve Outros exemplos Agora, dentro do rock and roll Dentro do pop rock Qual o artista Conseguiu levar a música Nos primeiros lugares Em todas as rádios Da época de rock No início da década De 2000, 2001, 2002, 2003 Como o catedral conseguiu E por tanto tempo Por tanto tempo Porque às vezes você chega Tem alguém que chega lá Dá uma beliscadinha e sai A gente participou Citando o rock e gol Como exemplo Nós participamos em sete edições Consecutivos Só que eu lembro São sete anos Não sei se era pela música Ou porque vocês eram Bons de bola Claro O futebol O futebol a gente deixou Na infância Na adolescência Era o tiozão do churrasco O lenhador Como é que era? Rufos Rufos Muito legal E eu a velocidade A velocidade Que perninha Que perninha A velocidade impressionante A gente vai pro break Rapidinho Mas na volta Essa galera feríssima Que fez e faz história Na nossa música Catedral Que tá falando assim Eles tão dando uma despedida Eu não sei não Eu tô difícil de acreditar Mas a gente volta No próximo bloco Com essa galera Feríssima Catedral Segura aí Que eu já volto Eu não tenho medo De dizer não Eu não tenho medo Do que Tenho asas E não tenho medo De voar Legal Estamos de volta No nosso Sexta Fora Muito bacana Com a galera do Catedral Tô aqui com os lançamentos DVD novíssimo Gravado em Recife E Belém Tanto os áudios Como o vídeo E também tem o lançamento Do Júlio Tá com um CD bacana Eu ouvi esse CD CD instrumental Achei assim Eu manjo um pouquinho Achei que esse baixista É bom Leva a gente Tem uma história Leva a gente Muito legal Essa iniciativa Tem um pouco a ver Com a longevidade Em relação De repente Do Catedral Dar uma parada Você vai continuar Com shows Eu vi o Kim Também falando Sobre um projeto De vocês dois Tem essa coisa De fazer coisas diferentes Júlio Na verdade Sempre teve O Catedral Sempre seguiu A carreira dele O Kim Sempre teve A carreira solo E eu Até com o meu irmão Com o César Antes dele falecer A gente fez um CD instrumental Depois eu lancei ainda Mais um Só meu mesmo E esse seria Meu segundo CD Solo Instrumental Então assim Porque a gente Compõe muito E às vezes Compõe coisas Que não cabem Ao Catedral Assim como A carreira do Kim Sempre é Mais romântica O Catedral Aquele mais Pop rock E aí às vezes Tem essas situações De você compor Uma coisa mais Para esse lado Instrumental Mais voltado Para o teu instrumento Legal Então você acaba Diversificando E seguindo alguns caminhos Mas isso é uma coisa Assim que me dá prazer Maneiro E como tem muito músico Que curte O lance do contrabaixo E tal É um CD para eles Para esse pessoal Mais músico Que curte o trabalho Guilherme Me diz uma coisa Eu vi o Kim Falando Não Eu vou fazer um projeto Com o Júlio Júlio está com o projeto Instrumental O que que tu vai sentir Falta desses caras aí Nesses anos todos Bicho assim Deve ter uns negócios Deve ter Não dá pra sentir Muita falta Porque a gente está Sempre junto Essas famílias São ali interligadas De uma certa forma Mas tem uma coisa assim Do convívio Das viagens Tem um lado ruim E tem um lado bacana Isso é muito bacana A gente sempre se diverte muito Essa coisa da amizade A longevidade do catedral Tem a ver com isso O fato da gente Se dar muito bem Então assim A gente está sempre rindo Se divertindo e tal Muitas viagens Viagens longas Às vezes No início A gente fazia Muita viagem de carro Também era muito legal Porque a gente sempre Tem muitas ideias As nossas cabeças Estão sempre pensando E isso Isso realmente Realmente vai 27 né 27 anos E até hoje Se a gente chegar Num hotel De manhã Chegou no hotel Estão arrumando A gente fica No sagão conversando Quando for ver Já está na hora Do almoço Então a gente está Batendo o par Todo mundo Vascaíno Então o futebol Também Então a gente tem Muitos assuntos Isso é muito legal Essa amizade É uma amizade verdadeira Mesmo já virou Uma família Não é da boca pra fora A gente vê Muita gente falando isso Entre os artistas Daqui a pouco Está cada um Para um lado No nosso caso Não é assim Então assim Vou sentir Muita falta Ok Me fala uma coisa Assim Na tua visão Você é um cara Sempre um pensador Que tem um olhar Sobre o nosso segmento Sobre a música em geral Desses anos Desses anos todos De história O que mudou Aonde a gente chegou E para onde a gente vai Eu tenho visto você Assim Bater forte Em relação Até um desgaste Da própria carreira De falar Caramba Não vejo muitas coisas Legais e tal Mas será que não vem Alguma coisa cíclica Que de repente Pode daqui Um pouco para frente Vim alguma coisa legal Qual a tua expectativa Em relação A nova geração Da nossa música E tal De boa De boa Porque eu já vi você falando Eu até concordo Existe uma mesmice No nosso meio Assim Uma coisa de mais do mesmo Mas rola Às vezes Uma coisa cíclica Para rolar Essa coisa cíclica E principalmente Com qualidade Com conteúdo Teria que haver Um descompromisso Com toda essa imoralidade Que está acontecendo Hoje em dia Entendi Porque aí Você tem que bater Contra Para bater contra Você tem que ter coragem Para você ter coragem Você tem que ter peito Entendi Mas você tem que arcar Com as consequências disso Então assim Você acredita Que a institucionalidade nossa Dita a regra Inclusive muito Da nossa música Hoje de uma maneira Impossível Ser diferente Impossível Impossível O mercado hoje É frustrante Entendi Porque se você não faz O jogo do sistema Você não É absorvido O sistema Ficou forte Ficou muito forte Tem um pouco disso Da decisão de parar? Sim Tem um pouco disso Certamente Certamente Eu não aguento mais Certas coisas que eu vejo Eu não aguento E nem preciso Entendi Chega uma hora Que você fala Eu não estou a fim de fazer Não precisa mais Então o que acontece Por exemplo Você Para você Antigamente Vamos falar da década Do final da década de 80 Início Da década de 90 Que foi uma década Maravilhosa Década De ouro da música Gospel Vamos botar Da música gospel Vou nem falar de música popular Então ali o que existia? Catedral Rebanhão Sinal de alerta Novo som Mas assim Uma proposta Totalmente enriquecedora Sabe? Uma proposta diversificada Cultural Caminhos diferentes Musicais A juventude apoiando Aquela coisa De você começar a pensar De você começar A vislumbrar Situações novas O povo refletindo Enfim Quebraram-se ali Paradigmas E várias situações Os muros foram quebrados Aí o que a igreja fez? E a igreja Quando eu falo É a igreja Que é o que lidera Hoje o mercado Sentido mais institucional Mais institucional Exatamente Não nós Institucional O que que ela fez? Ela viu que aquilo era bom E dava lucro Sim Então o que que aconteceu? Vamos fazer os ministérios E aí começou a fazer os ministérios E começou a O mercado ficou na mão Disso Sim E aí as músicas viraram o que? Orações Orações pra você vender as orações Então a pessoa faz aquela Toda presepada E vende aquilo Uma coisa muito espiritual Então tudo que é muito espiritual Muito santo Muito espiritual Eu sou um cara que eu Eu boto o pé na frente E o outro atrás Cara, muito obrigado Catedral é sempre Top pra gente Que Deus abençoe a vida de vocês E daqui a pouco vocês voltem Vocês vão estar tocando Mas que voltem a gravar Que é uma contribuição Sempre muito rica Pra nossa música E pro nosso segmento Olha, eu que agradeço Mais uma vez Desculpe a sinceridade Mas eu tô numa fase assim Eu não envelheci tanto Mas assim A minha sinceridade chegou Ao ponto das pessoas mais idosas Eu falo o que eu penso mesmo Mas quando a gente fica mais idoso Rola um respeito, né? Rola, rola Mas eu tô longe de ficar idoso Tô longe de ficar idoso Agora, o que acontece é o seguinte Pra gente é um prazer estar aqui Você é um cara que É um cara pensante É um cara que é formador de opinião É um cara que Sabe ouvir E sabe realmente O que que tá acontecendo Então é uma forma Da gente expressar Pro público O que a gente pensa Sim O que a gente acha, né? Até uma satisfação De dar pra eles Até o porquê também Porque Não adianta você Querer fazer uma coisa É que todo mundo te critica Porque as pessoas Não querem ouvir Ninguém quer ouvir Meu amigo Não vamos construir Mais templos ricos Deixar crianças Morrerem de fome Se preocupar com ouro e granito E quanto mais próximo Não come É um choque Isso é um choque É um choque As pessoas querem construir Templos ricos Elas querem ostentar Elas querem isso Porque isso é que traz Pra elas o que? Mais Mais Né? Então E ó Outra coisa Só pra finalizar Você falou assim Que Deus abençoe vocês Deus Nunca nos abandonou Ele sempre nos abençoou Verdade De uma tal forma Que hoje assim Eu posso bater no peito Falar pra você Que eu nunca fui tão abençoado Na minha vida Como eu sou hoje Por quê? Porque também Eu acho que Assim A gente sempre foi muito verdadeiro Naquilo que a gente fez Então a gente passou por desertos Passamos por verdadeiros desertos Mas Deus sempre foi fiel Com a gente Por quê? Porque a gente não fica Enchendo o saco dele A gente sabe que ele é nosso pai Nosso amigo Tá cuidando Ele tá aqui ó Eu não preciso toda hora Ficar enchendo o saco dele Entendeu? Não precisa disso Deus está com a gente E nós somos filhos dele Então isso pra gente É uma promessa Que é eterna Entendeu? E isso aí ninguém toca Ninguém tira Não precisa fazer Ameaçar ninguém Falar ó Não mexa comigo não Que eu sou ungido Que senão você vai morrer Não Não precisa de nada disso Você não precisa de nada disso Por quê? Porque você sabe Que Deus tá com você Tá no teu coração E você só quer ser feliz Cara Porque quem tem Deus Só quer a felicidade dos outros Só quer ser feliz Não precisa ficar enchendo o saco Perguntando toda hora pra ele O que eu faço aqui O que eu faço ali? O que ele tá falando É bacana pra caramba Porque eles vão se ficar enchendo o saco A situação é a seguinte Se você acredita em Deus E você tem fé Será que não basta pedir uma vez? Sim Pra que pedir toda hora A todo momento? Você não tem fé É uma convicção de que Deus habita em nós Se você tem fé Uma vez você tem Já consciência Tem certeza que ele vai te ouvir É E uma coisa assim Você precisa pedir todo dia Todo dia É porque você não tem fé Você não tem fé Eu tenho muita tranquilidade De falar isso com vocês O Kim Guilherme Júlio O seguinte Uma coisa que Deus abominava Era a hipocrisia Mas eu acho Deus prezava pela transparência Eu te garanto que Deus prezava pela transparência Sem dúvida Prezava Hipocrisia não leva a nada Cara O Catedral É esse conteúdo Que vocês já conhecem Se não conhecem Fica ligado Novo DVD Novo lançamento E esses caras se oferecem Mas a gente fica por aqui Mas a gente vai com mais música Do Catedral Deus te abençoe muito Super valeu Tchau tchau Legal Obrigado pela sua companhia Fico muito grato Pela sua sintonia Espero que você tenha gostado Um abraço aí Galera do Catedral Um super abraço ao Kim Ao grande Guilherme Grande brother Grande César também Júlio Na verdade Júlio César Um grande abraço aí Um abraço pra Vanessa Pra galera da MES Pro Judson aí Responsáveis Por essa Por essa gravação Essa finalização de carreira bacana Desse registro do Catedral De 25 anos Está o DVD aí Lançado aí Em todas as lojas Do Brasil Música inteligente E a gente fica com esse coração De compreender Tudo aquilo que foi colocado E foi despertado aqui Como semente Desse bate-papo Muito legal Espero que você tenha gostado Escreva pra gente De repente você quer ver de novo Essa entrevista Sua participação Por aqui A sua participação É muito valorizada por nós E é uma alegria saber Que você está interagindo com a gente Uma coisa que me marca Nesse bate-papo Com o Catedral São muitas coisas Mas uma coisa que me marca É essa coisa É essa coisa da verdade Dessa coisa transparente Às vezes existe Uma hipocrisia No meio Às vezes a gente lida Com algumas coisas Do politicamente correto Do mais certinho E quando a gente olha É pra Jesus A gente vê que Jesus Não tem essa coisa não Jesus tem uma coisa De privilegiar Valorizar a sinceridade E a coisa da verdade O texto da mulher samaritana Em João capítulo 4 É muito claro Da postura dela Que tem alguns erros Do passado Mas mais do que Uma coisa de erros E imperfeições Jesus valoriza O posicionamento dela Quanto à verdade O Kim E o Catedral Sempre teve essa coisa polêmica De falar algumas verdades Tem coisas que a gente Pensa diferente Mas o bacana de valorizar E o que fica marcado Desse bate-papo É uma coisa De uma sinceridade De uma transparência Que vale a pena Investir nisso Fruto do que Às vezes O que é erro Dentro dessa verdade O Senhor tem espaço Pra trabalhar O que o Senhor não gosta É de mentira É de Coisa manipulada É de hipocrisia De coisas que são inverdade Valorize verdade na sua vida Deus te abençoe muito Super valeu Tchau, tchau